O sofrimento de perder tudo durante uma enchente Dez anos pra construir, dez anos que eu moro aqui, eu perdi numa noite A revolta pela falta de manutenção na rede pluvial Olha lá, dá uma olhada, tenho três filhos, gente, cadê? Não dá pra resolver isso? O transtorno de ter a rua tomada por água durante dias Dava vazão d'água, a gente tinha vazão d'água, agora não tem mais, agora não tem água, sobe tudo aí, ó Minha mulher me ligou 11 horas, meia-noite e meia pra mim, e dizeram que a casa estava alagada Eu falei, mas nunca aconteceu isso? Todos esses problemas serão parcialmente solucionados a partir de agora Com a alocação de dois caminhões, hidrojato e hidrovácuo Que irá desobstruir as galerias do município É a solução nota 10? Não é a solução, ela ajuda e muito, né? O município como Paranaguá não tem um caminhão desse, é um absurdo Estamos abrindo a licitação pra compra de um caminhão desse É um caminhão caro, é um equipamento pesado e caro Mas um município como Paranaguá tem que ter um caminhão como esse Porque ajuda de forma emergencial na desobstrução, no desentupimento das galerias Principalmente nos bairros mais carentes da cidade de Paranaguá O diretor-geral da Central de Serviços nos explicou um pouco sobre o caminhão Ele faz a limpeza da tubulação e ao mesmo tempo, com outro tipo de equipamento combinado com hidrojato Nós conseguimos succionar isso dentro das redes Então a gente limpa as bocas de lobo, areia, pau, pedra Enfim, a sujeira que estiver ali obstruindo é succionada com a combinação desses dois equipamentos O hidrojato e o hidrováculo Com a locação desses dois veículos, o objetivo é percorrer os bairros de Paranaguá Que mais sofrem com as enchentes em dias de chuva Desobstruindo as redes Mas a população também precisa fazer a sua parte A população tem que contribuir também com a limpeza da cidade As pessoas que têm esse costume de jogar o resto de construção civil, o entulho O resto da poda da árvore em frente à sua casa Isso dá uma chuva e isso vai direto para a boca do lobo e causa um transtorno também O povo tem que perder essa cultura Eu sempre brinquei Se você quer conseguir uma cama, mesa e banho, você vai em alguns bairros da cidade Você encontra o fogão, você encontra a geladeira, você encontra a TV Isso é uma cultura que tem que ser mudada Cultura essa que terá que ser mudada Seja por bem ou ardendo no bolso Nós vamos orientar a população Depois vamos notificar e vamos ter que multar essas pessoas que insistem em sujar a nossa cidade Tchau